A guarnição do Primo Alfa do 1º Batalhão, composta pelo cabo Adriano, soldado S. Araújo e Fernandes, em patrulhamento de rotina pela Jorge Teixeira com Alexandre Guimarães, localizaram esse elemento identificado como Roberto Evaristo de Oliveira, de 29 anos. Na abordagem foi feita pesquisa nominal e constatado que ele é foragido da colônia penal. Segundo informações, ele fugiu junto com aquele daquele caso que aconteceu na última quinta-feira, onde três foram baleados e um acabou morrendo no pronto-socorro João Paulo II. Aqui na central está o Roberto e está aqui comigo, que eu vou perguntar para ele, por que você fugiu da colônia penal? Havia rua, né? Muito tempo preso. Como que é a vida lá dentro? Sofrimento, saudade da família, dos filhos. Sofrimento. Tu foi preso por causa de quê? O que você fez? Você foi preso. Vários crimes, receptação, furto, roubo, porra de arma. Agora só uma receptação. Você arrepende? Do que eu fiz e do que eu não fiz ainda. Ah, tem mais para fazer ainda? Opa. Agora você vai voltar para a colônia, aí. Boa. Se você for fugir, você vai cometer mais crime, então? Não. Não sei não, né, cara? Embaçado, né? Usa drogas? Uso. Maconha, pó. Tá aí, ele que agora vai voltar a pagar a sua pena na colônia penal. Mais um belo trabalho realizado pelos policiais militares do 1º Batalhão. Com imagens de Osnaldo Alencar, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. E aí E aí E aí